Obras paradas. Caixa econômica dá 90 dias para o GDF retomar construção do Eixo Oeste. Se não fizer, pode ter que devolver meio bilhão de reais do PAC. Lula na cadeia. STJ diminui pena e ex-presidente pode deixar cela em Curitiba ainda este ano. Questionado sobre isso, Sérgio Moro disse que o caso é coisa do passado. Previdência. Comissão de Justiça da Aval e Projeto segue agora para uma comissão especial. A gente explica os próximos passos e as principais mudanças na aposentadoria. Olá, eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Bande Cidade, primeira edição. Boa tarde. O GDF tem 90 dias para retomar a construção do Eixo Oeste, que inclui uma série de obras de ligação entre Ceilândia e o Plano Piloto. Caso contrário, pode perder mais de 500 milhões de reais do PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento. O alerta veio da Caixa Econômica Federal. Entre os projetos, um que liga a Avenida Hélio Prates ao Sol Nascente. A obra está parada há pelo menos seis meses e virou, claro, uma dor de cabeça para os moradores. Deise mora há nove anos no trecho dois do Sol Nascente. Sempre teve que enfrentar a falta de infraestrutura do local. Em fevereiro do ano passado, veio a esperança de melhorias na região com a promessa da chegada do asfalto. As obras até começaram, mas foram abandonadas. A gente está nessa situação, ninguém consegue passar com o carro, esgoto estourando na casa das pessoas. No momento, eu encontro com minha mãe, 77 anos, uma idosa com câncer. Tenho que sair com ela para ir para o hospital. E esse transtorno, a nossa vida aqui está um caos. É tanto buraco que usar o carro se torna um desafio. Vim aqui quase duas, três vezes por dia, acaba o carro, acaba tudo. Tem que dar uma olhadinha nisso aqui. A Daílton mora na região há oito anos e não entende o motivo das obras estarem inacabadas naquele trecho. Eles estão fazendo um asfalto inferior ao que estava antes. Lugares que eles já fizeram já estão todos quebrados novamente. O problema é que são quatro empresas que cuidam do serviço aqui. No entanto, cada pedacinho é uma empresa diferente. Então, as empresas vão terminando e vão indo para outro trecho. Temos ciência que no trecho 1 tem muitas ruas a serem asfaltadas ainda. Começaram no trecho 2, já estão deixando o conjunto M de fora. Já foram para outro trecho, estão no trecho 3 e aqui estamos ficando ao léu. O subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras disse que a drenagem está pronta no trecho 2. Mas os moradores vão ter que esperar a temporada de chuvas acabar para só então o trabalho de pavimentação ter início. Iniciando esse período de seca, nós vamos concluir esse serviço de pavimentação o mais breve possível. A nossa previsão é iniciando o período de seca. Em 60 dias nós estamos com ela toda concluída. Parte das obras do Sol Nascente entra no plano de ação do cronograma do Eixo Oeste, que é uma ligação entre a avenida Hélio Prates com o Sol Nascente. Por conta do atraso, a Caixa Econômica notificou o GDF para que as obras sejam retomadas em até 90 dias. Se os trabalhos não forem reiniciados, o contrato do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, pode ser cancelado. O acordo de 2013 prevê investimentos de R$ 700 milhões em um pacote que inclui seis projetos. Ao todo, são quase 40 quilômetros de extensão. A ideia é ligar Ceilândia ao plano piloto, passando por várias outras cidades. E o GDF confirma que já foi notificado pela Caixa Econômica Federal e garante que vai entregar as respostas sobre o andamento das obras dentro do prazo. O assunto, para a gente conversar com o Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Tudo indica aí que é mais uma casca de banana deixada para o atual governo. Tem jeito de não pisar nessa casca? Pois é, é difícil, porque, afinal de contas, os encargos são assumidos pelo governo, da maneira geral, e não por pessoas físicas. É um contrato assinado em 2013. Em 2013, nós estamos falando de seis anos. É obra para ter sido inaugurada há muito tempo, mas foi uma obra negligenciada pelo governo de Rodrigo Hollenberg. Quando ele percebeu que não daria tempo de concluir a obra, simplesmente abandonou, simplesmente parou de pagar, enfim, parou de pagar a parte que cabe ao GDF. Desses 700 milhões, 200 e qualquer coisa cabem ao governo do Distrito Federal e os outros 500, que são exatamente o dinheiro financiado pela Caixa Econômica Federal. Agora, a população é que não merece isso, né? Tanta negligência. Negligência, inclusive, com recursos públicos disponibilizados e que não foram usados, né? Porque, certamente, porque beneficiaria uma grande parte da população pobre aqui do Distrito Federal. Obrigado, Cláudio. Ale, policiais militares e bombeiros estão mobilizados durante todo o dia em uma operação batizada de Tiradentes. A ideia é mostrar o que tem sido feito para garantir a segurança da população. A cerimônia de lançamento reuniu mais de mil militares ali na esplanada dos ministérios. Isso a poucos metros de mais de mil índios que chegaram a Brasília para três dias de protestos. Amanhã, na esplanada dos ministérios, começou bem movimentada nesta quarta-feira. De um lado, lideranças indígenas protestavam contra a medida do governo sobre a demarcação de terras. Do outro, forças de segurança lançaram a operação Tiradentes, que tem o objetivo de mostrar para a população o trabalho feito por policiais militares e bombeiros em todo o Brasil. Isso é para mostrar a mobilização, como a gente consegue mobilizar estrategicamente e quantitativamente o número de policiais e bombeiros para servir a população. Então, essa é a primeira fase, essa operação vai ser isso. E aqui no DF, a gente está empregando cerca de 1.200 homens e mulheres do corpo de bombeiros da Polícia Militar. A gente vai fazer o nosso trabalho preventivo. Então, é uma operação preventiva com ostensividade, policiais em todos os locais, no Distrito Federal, com várias viaturas. A cerimônia contou com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Durante o evento, Moro falou sobre a transferência da Fonai, do Ministério da Justiça, para o da Mulher, Família e Direitos Humanos. A mudança foi vista com bons olhos pelo ministro. O índio hoje não é um problema de polícia. O índio precisa, vamos dizer assim, de assistência, principalmente para desenvolvimento de oportunidades econômicas e para manter as suas tradições. Moro comentou ainda a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reduziu a pena do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. O caso do presidente Lula faz parte do meu passado e, sinceramente, não tenho nenhum comentário a fazer. Bom, mesmo sendo passado para ele, a condenação do ex-presidente Lula passou de 12 anos e um mês para 8 anos, 10 meses e 20 dias. A decisão dos ministros da quinta turma do STJ foi unânime e abriu uma possibilidade de Lula ir para o regime semiaberto em setembro. O primeiro voto foi do relator ministro Félix Fischer. Acompanhe. Fischer rejeitou o pedido para anular a condenação que os advogados do ex-presidente dizem que se baseou apenas em delações premiadas. Também negou um dos argumentos de que se tratava de crime eleitoral. O ministro, no entanto, aceitou parcialmente o pedido de revisão da sentença de 12 anos e um mês confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Fischer justificou que as penas por corrupção e lavagem de dinheiro foram fixadas em patamar elevado pelo TRF4. Ele também desconsiderou agravantes como fato do réu ter ocupado a presidência da República e reduziu as penas para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. O relator também votou pela redução da multa de reparação, inicialmente fixada em R$ 29 milhões para R$ 2,4 milhões, que é o valor do apartamento. O pagamento é uma das condições para a progressão do regime fechado para o semiaberto. O voto foi seguido pelos ministros Jorge Mussi, Navarro Ribeiro Dantas e o presidente da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares. O quinto integrante do colegiado, ministro Joel Ilan Parcionirque, não participou do julgamento. A defesa afirmou que esperava a absolvição e vai recorrer da decisão. O ex-presidente completou este mês um ano detido na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. O nosso foco, como foi desde o início, é continuar com os recursos cabíveis buscando a absolvição do ex-presidente. Lula foi condenado em julho de 2017 pelo então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em janeiro do ano passado, a condenação foi confirmada em segunda instância por três desembargadores da oitava turma do TRF4, que aumentaram a pena para 12 anos e um mês de prisão. Para a justiça, o ex-presidente recebeu como pagamento de propina um apartamento triplex da empreiteira OAS em troca de contratos fechados pela empresa com a Petrobras. Com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, em tese, Lula poderia pedir progressão de pena para regime semiaberto ou prisão domiciliar em setembro, quando já terá cumprido um sexto da condenação. Além disso, o ex-presidente é réu em outro processo no TRF e, se for condenado até setembro, as penas serão somadas e a contagem do tempo para progressão também vai aumentar. O julgamento a ser realizado em segunda instância é o do processo do sítio em Atibaia, no qual o petista foi condenado em fevereiro a 12 anos e 11 meses de prisão pela juíza federal substituta Gabriela Hard, da 13ª Vara Federal do Paraná. O TRF de Porto Alegre só vai marcar a data quando o relator desembargador Gebran Neto liberar o voto. Ele não tem prazo para isso, mas se mantiver o padrão do caso do triplex, o julgamento pode ocorrer em agosto, seis meses depois da condenação em primeira instância. É, Claudio, e se isso acontecesse, se for julgado mesmo em agosto, a possibilidade de uma nova condenação também é grande, né? Porque dizem os especialistas em direito penal que o volume, o conjunto de provas é muito mais robusto do que no processo antigo, né? Pois é, e assim, tudo isso é em tese, né? Em tese, quando completar um sexto da pena, o ex-presidente Lula pode pedir progressão para o regime semiaberto. E tem essa questão, né? Como ele já tem uma outra condenação em primeira instância, se o TRF-4 até esse prazo, ele, como você disse, né? Decidir confirmar a sentença de condenação que já existe, a outra sentença, né? De 12 anos, isso então sacramentaria a permanência do ex-presidente na prisão. Isso é em tese, porque na prática, mesmo a segunda instância não tendo se pronunciado, em geral, a regra tem sido a manutenção da prisão daquele que está cumprindo a pena anterior. Só para citar um exemplo claro, há 10 dias os advogados do deputado Eduardo Cunha se queixaram exatamente disso. Ele já cumpriu um sexto da sua pena, que foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba, e, portanto, ele pediu a progressão para o regime semiaberto. E isso foi negado pela juíza Carolina Lebos, que é a juíza de execuções penais de Curitiba, alegando que havia, como há, uma outra condenação em primeira instância contra o deputado Eduardo Cunha. É uma condenação que nem sequer foi ainda confirmada em segunda instância, mas só por existir na primeira instância já dá motivos ao juiz para negar a progressão de regime. Portanto, independentemente do julgamento de segunda instância do segundo caso do Lula, a tendência é a juíza, se mantiver coerência com os seus posicionamentos anteriores, a tendência é que a juíza de execuções penais mantenha o presidente agora ladrão transitado em julgado, preso em Curitiba, e talvez até sendo transferido, tendo em vista essa segunda condenação, já para um presídio comum, onde se encontra toda a população carcerária brasileira. E olha, a gente tem novidades no caso Natália. Um vídeo que faz parte do inquérito, está com a polícia, mostra Natália e Wendel Yuri no Lago Paranoá. Nas imagens, é possível ver que ela submerge e não volta mais. Acompanhe. Nas imagens divulgadas pela advogada da família, as duas pessoas que aparecem correndo em direção ao lago seriam Natália e Wendel Yuri. Eles esperam um pouco, depois entram na água e mergulham. Pela análise feita pela defesa de Natália, apenas Wendel sai do lago. Já a jovem some após o mergulho. Wendel Yuri teria ficado parado na margem do lago por quase quatro minutos, quando percebem que a jovem não voltou mais. O rapaz então entra novamente no lago, mergulha, mas não teria achado Natália. Em seguida, ele vai embora. O caso aconteceu no dia 31 de março e o corpo de Natália só foi encontrado no dia seguinte. Para a advogada da família de Natália, Wendel Yuri teria afogado a jovem. Em outras imagens também divulgadas pela defesa, Wendel estaria com amigos em uma lanchonete, quando supostamente teria mostrado a mordida e como teria afogado Natália. Segundo os resultados dos exames toxocológicos, Natália ingeriu álcool e drogas antes de entrar no lago. O laudo do Instituto de Criminalística apontou que antes do desaparecimento da estudante, não houve agressão. E em nota, a defesa de Wendel Yuri afirmou que o vídeo do rapaz e Natália no lago não mostra que houve qualquer agressão dentro da água. Já sobre as outras imagens em que o Wendel aparece em uma lanchonete, o defensor público classificou como fantasiosa a conclusão de que o jovem estaria mostrando para os amigos como agrediu Natália dentro do lago. A seguir, reforma da Previdência passa na Comissão de Justiça. O que acontece a partir de agora? É o que a gente mostra daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto